Então pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a moldura em cima da cabeceira ripada. Eu postei o vídeo aí e os amigos me perguntaram como é que eu faço essa moldura. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá tudo desmontado aqui. No caso, como lá a mão amiga que eu vou usar é de 18 milímetros, que é essa aqui. Essa parte aqui também é de 18. Aí eu vou fazer a montagem dela da seguinte maneira. Aqui meia madeira assim. Desse jeito. E daí essa aqui vai em cima pro LED. No caso eu não coloquei um perfil de LED, eu vou colocar somente o LED. Que vai aqui o LED. Então daí eu faço essa montagem, desse jeito aqui. E essa parte aqui vai entrar no vão que vai ficar pela mão amiga atrás da cabeceira. Vou mostrar pra vocês fazendo isso também. Então pessoal, como eu falei pra vocês, esse é o formato aqui da moldura do painel. E ela fica assim, ó. Como o vão aqui é pra 18 e ela foi feita dessa maneira aqui, eu encaixo ela aqui. Ó. Pra bater a parede aqui. Tá colocada aqui. A moldura do painel. Facinho, facinho. Isso é facinho mesmo. É. E não é? E aí E aí Eu vou deixar aqui.